Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e chegou a hora, Alberto, a despedida de António Costa. Olá. É uma despedida um bocado peculiar porque o doutor Costa demitiu-se ou apresentou a sua demissão ao Presidente da República há não sei quantos meses, há quatro, por aí, há mais, provavelmente há mais, mas quatro, cinco meses. Portanto, é uma demissão em slow motion, em Câmara Lenta, o que foi acontecendo. Mas parece que finalmente se realizou o último Conselho de Ministros, aliás presidido pelo próprio Presidente da República e o Governo Socialista acabou. E ao acabar, mais ou menos em simultâneo a esse fim, está a ser por aí divulgada uma história, agora diz-se uma narrativa, mas eu não gosto de dizer uma historieta, em volta do excedente que o Governo deixa ao país, o Governo, portanto, deixou os cofres cheios, não deixou, quer dizer, Portugal continua sendo um dos países mais endividados do mundo, ainda hoje vi uma coisa, um apontamento do Carlos Guimarães Pinto, a Iniciativa Liberal, a notar que Portugal precisava não sei quantas décadas para que esse crescimento se refletisse no abatimento da dívida pública de forma consequente, para que esse crescimento tivesse realmente impacto, ou esse excedente, peço desculpa, no nosso crescimento. É uma coisa conjuntural que resulta da inflação, resulta do aumento da receita fiscal, das cativações, resulta de uma série de coisas, mas não de um crescimento real do país, de um crescimento da produtividade em Portugal. E, sobretudo, não resulta, não se traduz na vida das pessoas. A vida das pessoas não traduzem nada a esse excedente, a vida das pessoas está pior. O Estado, no fundo, aliviou-se um bocadinho, um bocadinho, assim, pontualmente, e de forma enganadora, à custa da crescente penúria dos cidadãos. Ou seja, o legado do Dr. Costa não foi esse mítico excedente que a propaganda diz que ele deixou. O autêntico legado é o que aconteceu numa série de áreas, mais ou menos em todas as áreas, em que os governos do Dr. Costa tocaram o que aconteceu na saúde, na degradação absolutamente brutal e quase inacreditável do SNS. Isto também se prende um bocado com o que aconteceu na Covid, que eu acho que foi mais aproveitada para esconder essa degradação e as falhas, as incapacidades do SNS. A propósito da Covid, o que aconteceu em termos de ataques aos direitos individuais, aos negócios, tudo aquilo, todo o mal que se fez à economia, também, no caso, a pretexto da Covid, mas não só o pretexto da Covid, aquilo que tem acontecido na educação, que já convenhamos que não estava num nível espantoso, mas cuja degradação se tem acentuado, o que o Governo fez em matéria de habitação, uma série de medidas contra a propriedade, contra o investimento, contra os cidadãos, os sucessivos recordes da carga fiscal, que o Governo, que o PSD me negar, mas estão aí, e as pessoas, se quiserem sentir-nos, sentem-nos, o desinvestimento público, onde era necessário, não vale a pena falar outra vez da saúde, os investimentos públicos, onde não eram necessários, e não vale a pena falar outra vez na TAP, o descrédito das instituições, porque estes governos, queiramos, queirão, que trouxeram à baila, à ribalta, personagens e estilos de atuação, francamente deploráveis, e que me lembro, sem precedentes, em governos democraticamente eleitos, já tirando aquele período do Prec e do Vasco Gonçalves, não me lembro de gente assim em lugares de mando, e estou a incluir, sim, os governos do Engenheiro Guterres e do, mais ou menos, Engenheiro Sócrates, acho que este governo excedeu os limites que o próprio Engenheiro Sócrates e os governos dele tinham estabelecido. Depois há a multiplicação das histórias de nepotismo, de compadrio, de corrupção, há o controlo, que não foi particularmente, especialmente dissimulado dos mídias, de boa parte dos mídias, há a normalização, como hoje também se diz, e que eu também não gosto do termo, mas, pronto, por facilitismo vamos usá-lo, dos partidos comunistas, por definição, antidemocráticos, aquilo que o doutor Costa fez em 2015, enfim, nunca mais saímos daquilo e 10, que a gente feita duraria 25 minutos ou 3 horas. Como não pode durar tanto, fico por aqui, mas é o suficiente para se perceber aquilo, um bocadinho daquilo que o governo fez a este país. E era bom que as pessoas se percebessem. Algumas percebem, outras não. Eu vou só para terminar nessa, no final daquele do grande, grande romance do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Barás Cubas, a frase final, aquela famosíssima frase de não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura ou legado da nossa miséria. Era bom que o doutor Costa, não estou a falar dos filhos dele, mas que ele não tivesse transmitido a nenhuma criatura o legado da sua miséria, que miséria é aquilo que ele nos deixou. Acho que o doutor Costa, no sentido metafórico, infelizmente para o país, deixa filhos, deixa descendência. Ou seja, por muito que estas eleições de há poucas semanas tenham marcado, talvez, um sinal de alguma inversão, de algum protesto face aos governos do doutor Costa, não acho que tenham sido, não acho que esse sinal seja suficientemente forte ou decisivo, acho que muito daquilo que permitiu que o doutor Costa fosse governo e que o requeriu, e muitos daqueles que o reelegeram, e de última vez com maioria absoluta, até acho que essa mentalidade continua em Portugal, e essa mentalidade vai continuar a afetar Portugal, independentemente dos partidos que se iram melhor que o PS nestas eleições, e de haver uma maioria, talvez haja uma maioria de direita ou daquilo que se possa chamar direita. Acho que a miséria do doutor Costa, ou a miséria que o doutor Costa representou, vai continuar no país, vai-se refletir diretamente como consequência daquilo que ele fez e não fez, e como mentalidade dos portugueses que não acabou hoje com o fim do governo. Costa não tem encanto nem na hora da despedida para o Alberto Gonçalves. Alberto, nova crónica amanhã. Até lá. Com certeza, até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Azeite Talismã. O Ideias Feitas da Di Zombiay